Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 1º de abril. E hoje nós estamos aqui com o colega jornalista Fernando de Maria, aqui nos estúdios da Boca News TV. E depois da entrevista que todos acompanharam com o desembargador Ivan Sartori, nós temos agora a participação do colega jornalista, e que é presidente motivador do Rotary Clube Santos Porto, o jornalista Marcelino Silva. Bom dia, Marcelino, obrigado pela sua presença e participação aqui no programa. Bom dia, Chico, bom dia, Fernando, bom dia a todo o público aí que acompanha a Boca News TV, o Jornal em Foque. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, Marcelino, eu sei que você está aí à frente de uma importantíssima campanha de solidariedade neste momento tão difícil que estamos vivendo em todo o país, e aqui na região, obviamente, não seria diferente. Temos pessoas passando necessidades, necessidades básicas. Estamos mostrando até fotos da campanha que está sendo desenvolvida pelo Rotary Clube de Santos Porto, quer dizer, que denominada Eu Ajudo Você, no sentido de arrecadando alimentos e distribuindo para as comunidades carentes, enfim. É um trabalho muito importante e parabenizo você, viu, Marcelino, por esse trabalho, por essa organização. E quero que você fale um pouco a respeito dessa campanha, como é que ela está sendo desenvolvida, de que maneira as pessoas podem colaborar, podem ajudar essa campanha do Rotary Clube de Santos Porto. Parabéns pela iniciativa, viu, Marcelino? Obrigado, Chico. A campanha teve início, realmente, logo no começo da pandemia, né? O próprio nome diz Eu Ajudo Você. Ela tinha apenas a característica de ir ao supermercado, padaria, farmácias, para aquelas pessoas que realmente estavam na faixa de risco, que eram os idosos, né? Então, a gente colocou à disposição o voluntariado do Rotary, lembrando que no mundo inteiro são 1 milhão e 200 mil rotarianos, né? Espalhados por mais de 200 países. Então, a gente, no nosso distrito 4.420, aqui em Zona Sul da cidade de São Paulo, ABCD e Baixada Santista, a gente criou essa campanha para ajudar as pessoas que não podiam sair na rua até então, né? E aí, com o passar da pandemia, com a transformação, as cepas dos vírus, né? E parte da população idosa já vacinada, nós resgatamos a campanha agora, já em 2021, fazendo aí uma ênfase maior no combate à fome, né? Porque alguns empregos, alguns postos de trabalho foram ceifados por causa da pandemia, e aí a gente identificou já não tão a necessidade de ir ao comércio para um idoso, enfim, mas sim a necessidade de ajudar o poder público, ajudar as entidades de servir, que são co-irmãs de Rotary, nesta questão de combate à fome. Lembrando que o Rotary, ele não tem o assistencialismo como causa principal da sua atividade, né? O Rotary divide a aplicação do seu dinheiro em sete áreas de enfoque em todo o mundo, diante de projetos sustentáveis. O Rotary deseja que, onde ele aplica dinheiro, aquela instituição, aquela comunidade, dê continuidade sozinha àquele projeto. Exemplificando, o Rotary jamais doa uma ambulância, se a entidade não tiver o motorista, nem o dinheiro para abastecer o combustível daquela ambulância. Mas, em questões de tragédias humanitárias que envolvam a humanidade, o Rotary, sim, se envolve com cada um dos 33 mil clubes de Rotary espalhados pelo mundo, com essa identificação com as comunidades onde atua, ajudando de forma pontual, numa catástrofe, numa enchente, num incêndio, enfim, com os fundos sociais de solidariedade e outras entidades de classe ou de servir que possam ajudar. Então, a campanha de combate à fama se resume a quê? Os nossos rotarianos estão doando, os membros do Rotary Clube de Santos Porto, empresas que no Rotary a gente chama de empresas cidadãs, que são empresas que contribuem mensalmente com obras humanitárias, e qualquer pessoa que não seja um rotariano, não seja membro de um Rotary Clube na sua cidade, pode doar ou pode também receber a doação. Essa doação é feita de forma simples, com uma simples doação de cesta básica, ou com um depósito em nome do Rotary, ou com um depósito em nome do próprio fornecedor das cestas, que aqui em Santos é um supermercado que fez parceria conosco, enfim. É uma campanha que atua de forma livre, para quem deseja receber ou para quem deseja doar. Ela é limitada, né, Chico? Enquanto durarem os estoques ou enquanto as pessoas continuarem doando, os empresários continuarem doando, nós sim iremos continuar a fazer as doações. Hoje, nesta quinta-feira, nós alcançamos perto de 500 cestas básicas doadas, e até agora distribuímos 150 cestas. Muito bem. Fernando de Maria. Olá, Marcelino. Muito obrigado pela sua participação, pelo belo trabalho que você executa, junto com, obviamente, outros membros do Rotary. Marcelino, por exemplo, isso que você falou hoje, mas ao todo, nessa campanha que vocês estão realizando, quantas pessoas, quantas famílias já foram efetivamente beneficiadas desde o início? E, assim, a gente sabe também entidades, tem muitas entidades. Semana passada tivemos entrevistas aqui com dois integrantes de entidades, o Sr. Ismael, lá dos Meninos de Jesus, e o Paulo Moura, também lá da Anália Franco. E é uma preocupação enorme, é que a situação é realmente preocupante nas entidades. Vocês também fazem algum trabalho específico com as entidades, que já fazem um trabalho nesse sentido. E, assim, vocês estão diretamente em contato, especialmente nas comunidades. A situação é grave, né? Muita gente está passando fome mesmo, né? Teve até na terça-feira o representante da Cufa, da Baixada Santista, Beraldo Silva. A central única de favelas da Baixada Santista, Beraldo Silva. Exatamente. E ele comentou a situação preocupante que estão acontecendo, em razão de dificuldades de deslocamento, do lockdown, enfim, das restrições, mas também em razão do desemprego, né? E isso é muito preocupante. Então, como é que está a situação? Vocês estão indo diretamente nas comunidades para fazer um relato aí, claro, sobre o que está acontecendo? Qual seria o cenário, viu, Marcelino? Qual seria o cenário das comunidades? Realmente, o cenário é entristecedor, né? Enfim, ontem nós tivemos voluntários nossos, até faço aqui o reconhecimento de pessoas que não são rotarianas, enfim, que se dispuseram aí à periferia de São Vicente, alguns bairros mais pobres, enfim, o cenário realmente é muito entristecedor, principalmente naquelas casas onde existem crianças, crianças muito pequenas, enfim, bebês, enfim, o quadro da fome é realmente muito preocupante, até porque a questão do lockdown impediu que algumas equipes de assistência social dos municípios cheguem a estas comunidades, porque o funcionalismo está home office, né, grande parte, enfim, então o cenário realmente não há nenhum exagero, ele é um cenário muito preocupante, fica aqui o alerta até, eu sei que os governantes da Baixada Santista têm noção disso, mas o relato que a gente faz é um relato de muita preocupação. Realmente, o começo da campanha visava isso, não entregar cestas em grande lote para entidades que já são formalmente constituídas, a nossa ideia realmente era ir porta a porta, fazer com que o alimento chegue na última milha, né, onde ele vai ser consumido. Só que a campanha recebeu, assim, um aporte muito bacana, ela foi muito bem recebida pelos empresários, enfim, e aí a partir do momento que tivemos perto de 50 cestas básicas no estoque, a gente começou também a cadastrar as entidades, né, voltando à pergunta, então igrejas, entidades de servir, que também fazem parte desse nosso cadastramento. Onde nós entregamos cestas na Missão Glicana de Santos, hoje devemos visitar a escola portuguesa também, a Igreja Coração de Maria também está aqui no nosso cadastro, algumas outras igrejas também vão fazer parte disso, a Corrente Evangélica também em domingo deve receber uma parte dessas doações, então, esse é o cenário, né, doações pontuais, residência, residência, onde a gente tem uma noção de número de familiares que moram em cada casa e instituições que a gente já conhece, a reputação, as igrejas, as entidades de servir, as entidades de classe, que possam nos ajudar na capilaridade de mão de obra. Obviamente, parte do nosso público, dos otarianos, também está em lockdown, ou pela idade, ou até em respeito às normas sanitárias, então a gente precisa dessa mão de obra para que faça com que o alimento chegue mais rápido a quem precisa, porque não adianta vir um dinheiro e o material, o alimento ficar estocado no supermercado, já paga, e isso não chega na ponta, né? Claro, a distribuição, um movimento como esse, ela é fundamental. Uma outra coisa, Marcelino, é o seguinte, é um movimento que está, foi desenvolvido, uma campanha pelo governo do Estado, né, Fernando, denominada Vacina Contra a Fome. Tem até vídeo, Silvio. Temos até vídeo, se for o caso, de vídeo, Felipe, Vacina Contra a Fome, que é a campanha do governo do Estado, então estimulando as pessoas, incentivando as pessoas quando forem ser vacinadas, e hoje, por exemplo, nós estamos tendo a vacinação das pessoas com 68 anos de idade, ou mais. Então, a vacinação no dia de hoje foi antecipada em diversos municípios, inclusive em Santos. Santos São Vicente. Santos São Vicente. Estimulando as pessoas que levem produtos alimentares não perecíveis para exatamente quando forem tomar a vacina, o que vem contribuir ainda mais para esse grande movimento nacional em favor das pessoas vulneráveis do ponto de vista social. Temos já o vídeo, não temos, Felipe? Podemos colocar, então, esse vídeo da vacina contra a fome. Que não é obrigado, né? Não é obrigado, a pessoa não fica obrigada a doar. Mas quem vai vacinar não custa nada levar um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de macarrão, leite em pó, enfim, alimentos não perecíveis. E esses alimentos serão recolhidos nesses postos de vacinação, no caso de Santos, pelo Fundo Social de Solidariedade, que fará depois a distribuição tão necessária às pessoas que estão, de fato, precisando. Vamos ver o vídeo, Felipe, por favor. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha, Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Muito bem, aí está a campanha do governo do Estado e fica o apelo para que as pessoas levem, na hora da vacinação, que levem produtos não perecíveis, como citados pela propaganda, arroz, feijão, macarrão, leite em pó, óleo, enfim, tudo aquilo que é necessário para a alimentação das pessoas nessa situação vulnerável. É isso, Marcelino, eu acho que vem se somar a todas as campanhas desenvolvidas. E o Rotary é um clube de servir, como todos nós sabemos, com inestimáveis serviços prestados à coletividade mundial, com campanhas, inclusive de vacinação, ao longo da história de Rotary, que é essa entidade internacional de servir da maior importância. Então, quer dizer que as pessoas podem contribuir, Marcelino, procurando ou comprando diretamente a cesta básica ou depositando, que isso chegue às mãos do Rotary Clube Santos Porto. Há algum local específico, e temos também aqui um quadro da campanha do Rotary, Rotarianos em Ação, projeto de combate à fome, Eu Ajudo Você, Rotary Clube de Santos Porto, que é o Rotary presidido pelo Marcelino. Há algum local físico, Marcelino, onde as pessoas eventualmente interessadas, que queiram contribuir, levando alimentos ou levando mesmo a cesta básica, podem procurar no caso da campanha Eu Ajudo Você? É, Chico, a campanha aí, como você viu no banner, que está em nossas mídias sociais, arroba a Rotary Clube de Santos Porto, ela tem até o valor da cesta básica, que foi um valor mínimo conseguido com o fornecedor aqui em Santos, o supermercado Varandas, pode ser o local de compra dessa cesta básica, ou quem já tiver a cesta básica em mãos, não precisa ser adquirida nesse supermercado, pode ser adquirida em qualquer fornecedor, essa doação pode ser levada ao Clube da Bola Futebol Society, que é na rua São Paulo, número 57. E também aí no banner da campanha tem o telefone WhatsApp, quem também não quiser se expor nesse momento de lockdown, enfim, a gente faz a retirada com os voluntários de Rotary na casa da pessoa, na empresa da pessoa, então, não precisa necessariamente ser depositado, ou movimentar dinheiro, enfim, pode ser a doação propriamente dita em alimentos, e não precisa ser uma cesta básica, se quiser ser um pacote de feijão, uma lata de óleo, enfim, os itens básicos de uma cesta básica, de uma cesta básica não perecível, é o que a gente deseja nesse momento, então, o telefone WhatsApp que está aí no cartaz serve como comunicação. E você pode nos dar o telefone para a gente divulgar, Marcelino? Posso sim, o telefone que está aí, o DDD 13 988 09 7236. Muito bem, 13 988 09 7236 é o telefone, o WhatsApp também, para o contato com o Rotary Club Santos Porto, então, todas as pessoas interessadas em doar alimentos, ou mesmo a cesta básica, podem entrar em contato com esse número, e os voluntários de Rotary fazem a retirada, caso a pessoa não possa levar, no Clube da Bola, Rua São Paulo, 57, que também lá pode ser o local físico para doação. Não é isso, Fernando? Perfeito, esse trabalho aí muito elogiável, assim como o da própria Cufa, das entidades, que é um espaço que o Boc News, inclusive, lançou nas suas plataformas, no site, no jornal, aqui na Boc News TV, a gente sempre está entrevistando aí pessoas que estão diretamente trabalhando aí para poder tentar amenizar essa dificuldade que as pessoas, as famílias, especialmente mais carentes, estão sofrendo. lembrando que, com dados da Cufa, são mais ou menos 300 mil pessoas na Baixada Santista que vivem em submoradias e más condições, é um número absurdo. E 192 favelas. Exatamente, 192 favelas, isso é preocupante, muita gente está passando realmente muita necessidade. Então, aí o Boc News Solidário também é um espaço, é um espaço que a gente divulga nos nossos veículos de comunicação e a gente, como parceiros, para divulgar aí nosso papel também, esse papel social de divulgar essas iniciativas que precisam ser divulgadas e louvadas. A rede solidária do Boc News, está aí também o banner do Boc News. Marcelino, eu queria deixar um minutinho aí para as suas considerações finais, para as suas despedidas e, mais uma vez, parabenizá-lo, você como presidente motivador do Rotary Club de Santos Porto em pleno mandato e com essa iniciativa da maior importância de solidariedade. Parabéns mais uma vez, Marcelino, por esta ação e queria reservar o espaço para você, para as suas despedidas e considerações finais, registrando o nosso, em nome do Boc News, o nosso muito obrigado. eu que agradeço, Chico, Fernando, toda a equipe do Boc News, enfim, também o professor Humberto Chalub, vocês todos que desenvolvem esse trabalho há muito tempo, a gente sabe que a pauta brasileira é complicada, porque envolve a pandemia, envolve a política e, às vezes, os veículos de mídia são consumidos pela pauta que é ditada no dia a dia. Então, o Boc News também, a nossa gratidão especial por ceder esse espaço, que não é um espaço cedido a nós, do Rotary, mas acredito que seja um espaço cedido à sociedade de forma geral, lembrando que somente em Santos são 12 clubes de Rotary, nós temos o governador do nosso distrito, o Otton Travassos, que também realiza um trabalho nos outros 16 municípios da nossa área de abrangência, a Baixada Santista, a BCD e Capital Sul da cidade de São Paulo, enfim, então você pode procurar um clube de Rotary mais próximo da sua cidade, enfim, e realizar aí o seu trabalho de voluntariado e ajuda humanitária para quem mais precisa nesse momento de combate à fome. Fica aqui a nossa gratidão, Chico, mais uma vez ressaltando a importância dos veículos de mídia em ceder espaço para quem está fazendo uso no dia a dia de uma pauta um pouco menos dolorida, que é a que nós temos observado no dia a dia com tantas mortes e com tantas pessoas passando fome, enfim, agradeço o Boc News pela participação e aí estamos à disposição da população para poder colaborar dentro do nosso estoque de cestas básicas. Muito bem, este foi Marcelino Silva, jornalista, colega jornalista, presidente motivador do Rotary Club de Santos Porto, que tem o telefone 13-988-988-09-7236 para todas aquelas pessoas que queiram efetuar doações nessa campanha solidária Eu Ajudo Você de Combate à Fome desenvolvida pelo Rotary Club de Santos Porto. Também, quem quiser entregar um local físico, Rua São Paulo 57. Mas por esse número, por esse WhatsApp, os voluntários de Rotary fazem a retirada na casa das pessoas. Você conferiu Jornal Enfoque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa.